Eu tenho suas mãos em mim, como eu quero Cheiro de amor que vem chegar, trazendo o seu corpo só pra mim Vai, 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 vai Tá gostoso de ir embora Ao vivo Quem sabe cantos de ir embora Como esqueceu a vez que você me deu Não sei se era pra esquecer ou me dar E vim por um pedaço que você me deu E hoje eu quero viver pra lhe ganhar Diz aí, vai Como eu quero Como eu quero Te amo e tu gostoso Do jeito que tu faz carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Homem, eu quero Cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Homem, eu quero Como é que tu gostoso Do jeito que tu faz carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Homem, eu quero Cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Obrigado Obrigado Obrigado